E aí meus amigos essa aí a intervenção que eu acabei fazendo aqui no meu lago artificial feito aqui de cimento foi retirada composta e dessa grama que faz essa paisagem ainda fica um pouco melhor porém eu não pude utilizar a paisagem aí no jardim com a grama porque ela dá muito trabalho dá muita manutenção e como eu tô muito sem tempo esse jardim aí tava largado jogado e para eu manter o lago aí é funcionando é bem bonito né até pra eu curtir aqui as visitas quando vem em casa eu optei por tirar grama eu acabei jogando um produto aí muito resistente para matar grama se eu não me engano se chama hand up eu coloquei três demões em cima dessa grama fiz aí um uma uma capina para tirar a grama por completo ela ficou amarelinha seca e acabei jogando os seixos de pedra aí foram cinco pacotes cada pacote custou R$ 9,90 R$ 50,00 aí num espaço de mais ou menos uns R$ 2,50 por R$ 1,90 eu consegui colocar pedra no jardim por completo já deve ter mais ou menos em umas quatro semanas que tá assim sem já uma grama morta e depois eu coloquei a pedra e não nasceu nenhum em um mato aí pra pra que venha me dar trabalho vocês podem ver que eu aproveitei aqui no lago artificial e coloquei os meus bonsai aqui em disposição isso aqui é uma eugênia ali atrás a gente já tem um buchos eu tenho ali também uma pata de elefante um jarro de barro eu vou ter aqui também uma bem famosa que é a primavera bunga ville que é uma nativa nacional já tá florescendo isso você vai perceber muito bacana e ali atrás eu tenho o meu xodó que é uma azaleia uma azaleia muito bacana muito bonita estamos aguardando aí a floração dela é isso aí vocês conseguem acompanhar aí como é que ficou o jardim por completo fora a fora com com os seixos de pedra aí e o trabalho que é mínimo a partir de agora praticamente zero porque não nasce mais é não nasce mais mato e os que nascem assim nos cantos a gente acaba arrancando com a mão e mantém a manutenção é isso aí é uma prévia aí no lago artificial feito aqui em casa cimentos consegue perceber como é que ficou bacana que uma visão de mais distante tem uma noção maior é isso aí que gostou dá um joinha aí compartilhe clique em curtir façam parte do canal aí que eu tô sempre colocando novidades um abraço a todos e fiquem com deus